Estamos aqui com a Tatiane, a gente fez a terceira pesagem e dia 8 do 12, a gente fez a primeira pesagem dela, foi 102,200, né? E na segunda pesagem dela, ela pesou 101,200, ela amagreciu 1 kg. Agora na terceira pesagem, vamos ver, foi. A gente fez a segunda pesagem dela, foi. A Tatiana, ela perdeu um quilo e meio, né? Desde a primeira pesagem até hoje e perdeu um infrigir, né? Nossa, é isso. E o papai ficou mais gerante também, né? Não tem nenhuma mais, tirou o foco com o pátio, porque eu era viciada com refrigerante e o remédio me ajudou, porque sempre passam o dia sem refri, era dor de cabeça. Eu era viciada agora, graças a Deus, já deu o que, três semanas, que eu não bebo um golpe de boca. Bom, parabéns, você é saúde do seu dia. Obrigada, viu? De nada a ser. Pessoal, então, porque hoje estamos com a Jéssica, né? E na primeira pesagem, dia 8 do 12, ela pensou 82,5. E no dia 15 do 12, que foi a segunda pesagem, ela pensou 83. E aí ela ganhou 500 graus. Agora, dia 22 do 12, vamos fazer a terceira pesagem. Ó, aqui ela tem 900. Bom, a Jéssica, então, do dia 8 do 12, ela perdeu um quinto de 600. De bem, foi tarde. Perdeu 11 dias. Agora você vai começar a perder más, né? Não, não. Não, vamos fazer direito de formar a sempre. Tá bem. Obrigada. Estamos aqui com a Cláudia, na primeira pesagem a Cláudia pesou 141,900, na segunda pesagem ela pôde me falecer, e hoje, dia 22 de 12, vamos fazer a pesagem da Cláudia. 06,700. Ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? A primeira Cláudia, ela fez esse período dizer que a gente ouve. A gente não está sentindo, você tem um personal, um canal, uma grande chapa, uma chapa é uma chapa é uma chapa é uma chapa é uma chapa, é uma chapa é uma chapa. Não é? Não é? Pois eu posso. Vamos devagar mais não. Isso ai. Parabéns. Vamos continuar a sério, não perdeu mais. Obrigada pessoal, hoje estamos aqui com a Cristiane, para fazer a terceira pesagem, e a primeira pesagem do dia 1812, a Cláudia estava com 114,700, o segundo pesagem sempre com 600, ela perdeu com 200, e agora na terceira pesagem a respeitar. Contra a terceira pesagem, pra dar uma chapa, a primeira pesagem, é uma chapa. Com licença até 36 na década para ficar com 800,000, a respectable pesagem, a gente vai fazer um trabalho. A gente vai trabalhar com 80,000, 2,000 reais e caros que a gente vai se colocar. A gente vai ter que ficar construído com 100,000. É um material mais de 1000,000 reais e um material muito mais de 80,000, oito que a gente vai ter. É um material mais de 40,000 reais. Temos que, agora, a gente vai ter a carga, com 100,000 reais e terem a 15,000 reais e os tragos. Uau! Quanto? 3 quilos. Então a Luciane, hoje, dia 22 de doze, a terceira pesagem perdeu 3 quilos. Parabéns. Você está se sentindo bem? Nossa, bem melhor. Medidas, você perdeu bastante. Medidas, eu perdi, bom banheiro, mais vezes. Acho que já se tiver acabado, pode. Muito bom, Luiz. Parabéns. Obrigado. É... Hoje, a terceira pesagem com o Willian, né? No dia 8 do doze, fizemos a primeira pesagem dele, deu 112,300. E na segunda pesagem, 112,500, deu 200 gramas. E... Eu vou fazer a terceira, Luiz. Vamos começar, tá? 111,700. O Willian, nessa terceira pesagem, perdeu 600 anos. Né? Meu menino... É, assim... Tem namorado? É, assim... Obrigado. É...